Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à nossa live do dia, que é sobre a segunda área da vida. Certa feita, eu fiz uma live em que conversei sobre uma área da vida, sobre todas as áreas da vida em geral, depois começamos a falar sobre as demais áreas da vida. Falei sobre a vida espiritual e hoje, na data de hoje, nós começaremos a falar sobre a vida sentimental. As pessoas vão sendo comunicadas de que estamos online, eu apenas pergunto se vocês conseguem me ouvir bem, se há algum delay, se há alguma falha na conexão, mas eu penso que não. Bom, todos me ouvem bem, apenas para confirmar, e em seguida, como de costume, eu vou desativar os comentários para que a gente possa se concentrar na nossa live. E assim sendo confirmado que todos me ouvem bem, eu desativo os comentários, como de costume. Sejam todos vocês muito bem-vindos e uma boa noite. Na data de hoje, nós tratamos e trataremos da segunda área da vida. Após a vida sentimental, naquilo que chamei de as cinco áreas da vida, a segunda área é a vida sentimental após a análise da vida espiritual. E ela está intimamente ligada à vida espiritual. Quem vai mal na vida sentimental tem um abalo na vida espiritual. Quem vai mal na vida espiritual abala a sua vida sentimental. As áreas da vida são distintas, mas são ligadas. Uma exerce influência sobre a outra. O mais importante da vida sentimental é partirmos de uma premissa. A vida sentimental pressupõe outra vida na nossa vida. E a segunda premissa é que esta vida sentimental demanda cuidado vitalício. As pessoas não são propriedades que passamos para o nosso nome, registramos, passamos a ter o domínio, e exercemos todo o poder, toda a influência, toda a ordem sobre elas. As pessoas se unem a nós pelo afeto. Continuam conosco porque querem, não porque precisam. E as que continuam porque precisam, continuam por necessidade, mas estão infelizes. E nada mais infeliz do que conviver com alguém infeliz. A infelicidade é a contamina o ambiente. Me contamina, contamina a pessoa ao meu lado, contamina as pessoas que convivem com a pessoa infeliz. Portanto, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção. A live não é apenas sobre você. A vida sentimental é uma vida de entrega. Por isso, nas palavras de Paulo, o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Há uma palavra de entrega e da capacidade de morrer por alguém, de dar a sua vida por alguém. Esta é a verdadeira vida sentimental. Qualquer coisa diferente disso é ilusão. Qualquer coisa diferente disso é uma visão autocentrada da vida, em que você é o centro da existência na Terra. Só que esta visão de mundo promove infelicidade. E não se engane. Ter alguém infeliz por perto é fazer-se infeliz também. Portanto, a recomendação de Paulo é atual. Você, por favor, morra pela pessoa que você está com. Seja capaz de morrer por ela. De se entregar por ela. De se sacrificar por ela. A segunda premissa, quer dizer, estou falando de uma vida voltada para o outro, em que eu me completo, ou que eu completo, me volto para o outro, me entrego para o outro. Eu preciso me lembrar de que o cuidado é vitalício. Em tempos modernos, é preciso lembrar as pessoas, que a pessoa que está comigo, está comigo, porque quer, enquanto quiser, e porque este é o seu desejo. A perda do desejo não significa o fim da relação por um tempo. Depois de um tempo, a relação se mantém formalmente. Existe uma relação de direito, mas não existe uma relação de fato. Portanto, a perda do cuidado é um equívoco que nós cometemos hoje e que nós colhemos no amanhã. Só que para falar de uma vida sentimental, uma vida que já existe, uma vida em que o outro já se faz presente na minha vida, é preciso que antes eu tenha passado pela fase inicial, em que eu conhecia o outro, em que eu elegia o outro, em que eu escolho, eu elejo, eu concordo, esta é a pessoa. E não se engane, sempre há uma escolha. Na busca, o amor é a busca do belo e do bom, quem se faz belo e bom é encontrado pelo amor, nós já falamos disso. Só que nós devemos nos fazer duas perguntas quando conhecemos alguém. A primeira delas é o que é importante para mim? O que é importante para mim? Para mim é importante que a pessoa goste do trabalho, um homem trabalhador. Para mim é importante que a pessoa tenha ambição, goste de crescer, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa empreendedora. Para mim é importante a religião. É importante que essa pessoa tenha a mesma fé que a minha, que partilhe dos mesmos ideais. Mas eu preciso saber o que é importante para mim. Há pessoas que não dão a menor importância para a religião. Há pessoas que dão toda a importância do mundo à religião. E tudo bem. O que não pode ocorrer é que essas pessoas fiquem juntas. Por quê? Porque o incômodo aqui será muito grande. O incômodo aqui será fatal. Essas perguntas que eu preciso me fazer no início. Não é durante. Não é depois. Não é após 10 anos. Não é após 5 anos de relação. Não é após 50 anos. Em que alguém é questionado sobre os arrependimentos da vida, tendo 50 anos de casado. E diz, eu me arrependi de ter me casado com fulano de tal. Este arrependimento é um arrependimento da vida. São 50 anos da vida em que a pessoa convive com aquele arrependimento. E você pode achar que isso não acontece. Mas acontece. Acontecia com maior frequência. Mas continua acontecendo. No início, eu me pergunto o que é importante para mim. Então, você que está solteiro. Ou você que está conhecendo alguém. Pergunte-se. O que é importante para mim? Eu preciso saber o que é importante para mim. Onde está o meu valor. O que eu quero. Qual é a minha visão de futuro? Com quem eu quero conviver? Com quem eu quero conversar? Sobre o que eu quero conversar? Quais são os programas de vida que eu desejo fazer? As pessoas são diferentes. Mas eu preciso saber se na base nós somos diferentes. Que nós somos diferentes no primeiro andar. Não há problema. Mas eu preciso saber. E não há dúvidas. Se nós somos diferentes na fundação. No fundamento. Se nós somos parecidos. Se nós temos os mesmos ideais. Uma visão de mundo parecida. Se a nossa visão de mundo conversa. Ou se as nossas visões de mundo conversam. Ou se elas não conversam. Porque se elas não conversam. E ainda assim. Eu me dirijo a você. E me disponho a ficar com você. O elo não é feito pela admiração. Muito dificilmente pelo amor. Na maioria das vezes. O que une essas pessoas. É a carência. É um sentimento de profunda solidão. Próprio de um modo de viver. Em que a pessoa primeiro se isola do mundo. Depois descobre que não é possível viver de maneira isolada do mundo. E então aceita qualquer pessoa. Para fugir da solidão. E aí há uma espiral. Que conduz essa pessoa. A uma vida cada vez mais infeliz. Eu preciso perguntar a mim mesmo. Se a minha visão de mundo. Se comunica com a visão de mundo. Dessa pessoa. Que eu estou conhecendo. Quando eu encontro alguém. Eu olho para essa pessoa. E faço uma pergunta. Que Rubem Alves lembra de Nietzsche. Que diz. Eu gostaria de conversar com essa pessoa. Daqui a 30 anos. Eu gostaria de acordar e conversar com essa pessoa. Daqui a 30 anos. Se a resposta for sim. É um bom sinal. Se a resposta for não. É um mau sinal. Que vida eu terei com essa pessoa. Uma vida de paz. Ou uma vida de guerra. Porque a vida traz guerras. Mas a minha vida dentro de casa. Tem que ser uma vida de paz. Porque Salomão diz. É melhor viver no fundo de uma casa. Do que um palácio. Com uma mulher richosa. Porque é melhor ter paz. Do que prosperidade. Porque a paz. Organiza-os. Do que prosperidade. Mas a pessoa não é melhor não. Não é mesmo. E que será melhor ter paz. Porque se a pessoa não... Se cкеou um seu papel secreto. E alto na mesma posição. Então, agora eu posso... Agora eu vou... Orça não trouxe com ela... Fez com ela. Do que Deal? Se está travando ou se não está travando. Se estiver travando, eu peço aos senhores que me comuniquem. Se não estiver travando, os senhores podem me avisar, porque me parece que trava um pouquinho. Vídeo travando, né? Legenda Adriana Zanotto Agora eu deixei na minha 4G, penso eu que não vai travar mais, agora já voltou. Agora voltou, não trava mais. Travou, mas voltou. Assim que alguém disser pra mim que voltou, eu volto a conversar. Voltou agora em definitivo? Continua travando ou já voltou ao normal? Travou ou voltou? Está ok? Agora voltou ao normal. Eu vou, mais uma vez, desativar os comentários. Agora eu estou na 4G e imagino eu que não haja mais problema algum. Então eu volto aqui, desativo os comentários mais uma vez, pra que a gente possa conversar. Se novamente eu perceber que está caindo a conexão, eu paro novamente e falo com os senhores mais uma vez. Portanto, no início eu faço duas perguntas. A primeira é o que é importante para mim. Religião, ambição, visão de mundo, visão de família, projetos, valores, o que a pessoa quer para o futuro. As nossas visões de mundo conversam, elas se ligam. Na base nós somos muito parecidos, ainda que no primeiro andar sejamos muito diferentes. Estas perguntas eu me faço o tempo inteiro, quando eu estou no início. Porque o momento de perguntar a si mesmo se é essa pessoa que eu quero é no início. Não é no meio, não é no final. Não é depois de 10 anos. É antes disso. O segundo ponto importante é o que Marco Aurélio Lopes, canalista, por quem tem grande apreço, chama de defeitos. Ele diz, no início, foque nos defeitos. Quando você conhece alguém, foque nos defeitos. Não é foque nos defeitos no sentido de aumentar o tamanho dos defeitos, mas no sentido de aceitá-los. Quais são os defeitos dessa pessoa? Esses defeitos tornam a minha convivência com ela prazerosa? Ou esses defeitos tornam a minha convivência com ela insuportável? E aí nós temos a insuportabilidade da vida em comum. Eu preciso me fazer essa pergunta. Eu preciso entender. Porque primeiro eu sei o que é importante pra mim. E nessa do que é importante pra mim, eu já tenho um filtro. Eu já tenho um filtro. Não é um problema as pessoas terem visões de mundo antagônicas. O problema é você colocar duas pessoas com visões de mundo antagônicas na mesma casa pra educar as mesmas pessoas. Porque em regra, o que se tem ali é uma guerra. E não uma pluralidade de ideias que cria um ambiente afetuoso. Depois disso eu me pergunto quais são os defeitos dessa pessoa? Ou o que existe nela que me incomoda? Porque eu preciso saber. Eu preciso entender. Porque a depender, o que incomoda essa pessoa em você, ou o que te incomoda nela, é algo que pra você é insuportável, pra outra pessoa não é um defeito. É até uma qualidade. Porque as pessoas são diferentes. Não há problema. O problema é que para mim, isso que você tem é um problema. Pra outra pessoa não é. Mas para mim é. E às vezes as pessoas têm problemas objetivamente reconhecíveis. Digamos assim. Porque você pode dizer que existem padrões de comportamento que são próprios de determinadas pessoas, ou estilos de pessoa. E você pode adotar esse comportamento, ou aquele comportamento, e reputar o primeiro como um defeito, mesmo não sendo. Para você é um defeito. Mas existem defeitos que são objetivamente aferíveis. Vícios que você não está disposto a suportar. Porque pra você é um problema. Então eu coloco nestes dois. Eu me faço essas duas perguntas no início. O que é importante para mim? E quais os defeitos dessa pessoa? Respondidas essas duas perguntas, eu tenho aquilo que eu chamo de filtro essencial. Não se engane. Eu sei que você, que está solteiro, pode ter 30 anos de idade, e pensar assim que... E isso pode custar pra você talvez mais três anos de solteirice, digamos assim. E são três longos anos, porque sem perspectiva. E aí o que aparecem pra você são pessoas, o que aparece ali são pessoas, as pessoas aparecem ali, e são pessoas que divergem, que tem vícios com os quais você não convive, ou não quer conviver, que tem defeitos que são insuportáveis pra você, ou que tem crenças que são antagônicas à sua. E aí você começa a... Não, essa pessoa não, essa pessoa não, alguém vai te dizer... Não, você é chato. Não, eu não sou chato. Eu sei o que é importante pra mim. E eu não me vejo daqui a 30 anos com essa pessoa. É melhor viver longos três anos de solidão do que a eternidade de 60 anos em conflito. Tristes e infelizes. Alguém pode dizer pra mim que em verdade o fato de eu me fazer essas perguntas aumenta o meu filtro, mas não garante o sucesso. É, aumenta o seu filtro. A garantia do sucesso vem com o Platão, não vem com o seu filtro. O filtro filtra, faz com que pessoas que não combinam com você não entrem na sua vida, ou não persistam na sua vida. Mas depois do cintros eu preciso me fazer desejado ou desejável. E aí eu vou a Platão. Eu vou ao banquete. O amor é a busca do belo e do bom. Essa não é uma pergunta. Não é sobre o que você acha. Eu não estou perguntando o que você acha. Eu estou dizendo o que é o amor, segundo a visão de Platão. Sócrates explica em um banquete. O amor é a busca do belo e do bom. Se você quiser aceitar isso, aceite. Se você não quiser, o problema é seu. Mas amor é a busca do belo e do bom. Sempre que a sua conduta contrariar a beleza e a bondade, a sua conduta afastará o amor. O amor é a busca do belo e do bom. Não é o belo vulgar. Não se engane. Não é o belo vulgar. Daí a importância de ler. Daí a importância do Clube dos Pensadores. Que a gente lança a terceira turma no dia 12 de julho. Anote aí. Não é a beleza vulgar. É uma beleza em todos os aspectos. Inclusive espiritual. É uma beleza ligada à inteligência. Nada mais belo do que a inteligência. É uma beleza espiritual do sujeito que busca em Deus resposta. E agradá-lo em seu comportamento. É uma beleza física da pessoa que se cuida. Que se trata. Que escova os dentes. E lava o cabelo. E toma banho. Respondendo a uma pergunta de uma seguidora. É a pessoa que se cuida. É a busca da beleza. Da beleza física. Da beleza intelectual. Da beleza espiritual. Da beleza de comportamento. Quando você começa a ler Orgulho e Preconceito de Jane Austen. O que você percebe ali? Ela descreve uma personagem que era maravilhosa. Um sujeito maravilhoso. Mas que dez minutos depois. Todo mundo achava o sujeito horroroso. Porque ele era arrogante. Uma empáfia. Uma soberba. Que afastava os outros. Ele era feio. O seu comportamento era feio. A sua arrogância era feia. E o amor é sempre a busca do belo e do bom. Há uma beleza na humildade. Uma beleza na inteligência. Uma beleza na espiritualidade. Uma beleza física. E não adianta você dizer que não há. Porque há. E é isso que Platão explica em um banquete. Mas o amor é a busca do belo e do bom. Da bondade. Uma bondade. Um comportamento bom. Uma pessoa boa. Uma pessoa verdadeira. A pessoa tem defeito. É evidente porque é humano. É humano. É humano. Nós precisamos. O Anderson França diz isso em um dos artigos que escreve. Precisamos parar de exigir que as pessoas sejam perfeitas. E isso especialmente na internet acontece muito isso. Precisamos parar de exigir que as pessoas sejam perfeitas. Por quê? Porque elas não são. E nós vamos aniquilar pessoas sempre que elas forem expostas em suas imperfeições. Porque nós estamos exigindo perfeição. E ela não existe no humano. Mas o amor é a busca do belo e do bom. Se você quer ser encontrado pelo amor. Desenvolva as suas belezas e a sua bondade. Você tem que ser bom. É o sujeito que é bom. Em todos os sentidos também. No trabalho ele é bom. No trato ele é bom. Ele é solidário. Ele é boa pessoa. Ele é bom pai. Ele é bom filho. Ele é bom amigo. E há uma beleza naquela pessoa. Em todos os sentidos. O filtro me evita a convivência insuportável ou a infelicidade a dois. Na primeira vez que vi Rosália, pensei bela e interessante. Mas pensei só por um instante. Depois ergueu-se a muralha. É que Rosália de tão mulher fazia-me mais menino. Deixava-me tão franzino que voltava a comer de colher. E como toda bela passante trazia na sua mudança uma trouxa de esperança. Aspirava um novo amante. E como o novo amor não veio, com alguma sapiência tomou lugar a carência. Fez-se o antigo amor anseio. Se você não se preparar, a carência vai decidir por você. Se você não empregar o filtro, a carência vai decidir por você. Se você não se cuidar, o amor é a busca do belo e do bom. A carência vai decidir por você. Inverta a ordem. Não é você que vai atrás da bênção. É a bênção que vai atrás de você. Isso é bíblico. Agora veja só. Eu disse aos senhores no início da live que a vida sentimental pressupõe uma vida em que eu me preocupo com o outro. E é um cuidado vitalício. E, portanto, quando eu digo que o amor é a busca do belo e do bom, esta advertência vale para os solteiros, que querem ser encontrados pelo amor. E vale para os casados, para os enamorados, os noivos, os comprometidos, porque a conquista é diária. E isso explica a ideia do amor persistir apesar de platônico. Porque se o amor é o desejo e eu desejo o que eu não tenho, quando eu tenho eu não desejo mais, já que já tenho. E, portanto, o amor morreria ali. Para que o amor continue, é preciso que eu continue desejando essa pessoa. E, portanto, o cuidado é vitalício. O cuidado é perene. E é um equívoco imaginar que, uma vez conquistada, é uma propriedade, você passou a escritura, registrou, está no seu nome, acabou a história. Quando eu penso na vida sentimental, portanto, eu penso em todos esses fatores. No início eu pensava assim, o que é importante para mim, quais são os defeitos da pessoa. Depois entendi que era necessário um cuidado vitalício. Por quê? Porque o amor é a busca do belo e do bom. As pessoas continuam juntas por afeto. Se eu não cuidar da pessoa, o amor morrerá. Se não houver a busca do belo e do bom, o amor morrerá. E a melhor forma é fazer com que a pessoa se sinta feliz. Porque uma pessoa feliz por perto me faz feliz. Conviver com alguém infeliz é tornar-se alguém infeliz. Mas nós avançamos no Clube dos Pensadores e lemos um livro de Simone de Beauvoir. E você pode criticá-la, você pode ser contrário a ela, mas você nunca a leu. Então a sua crítica é rasa. E você pode, depois de dela, discordar de tudo que ela disse. Não há problema algum. E o ponto não é esse. Isso é o de menos. O ponto é que em A Mulher Desiludida, nós descobrimos como o amor morre. Em A Mulher Desiludida, eu aprendo com Murrielle, com Monique, como o amor morre. Há pessoas que lêem A Mulher Desiludida e ficam desiludidas. Mas nós lemos ao avesso no Clube dos Pensadores. E nós refletimos sobre como o amor morre. Como o amor morre. Por que morreu na vida de Murrielle? Por que morreu na vida de Monique? E eu começo a perceber que a receita para o amor morrer é a falta de diálogo. A falta de projetos ou de sonhos em comum e decisões unilaterais. E aqui vale a recomendação aos casais. Decidam em conjunto. Casais que não decidem em conjunto. São duas entidades na mesma casa. E contrariam o preceito bíblico de Gênesis 2, 24. O homem se unirá a sua mulher. E se tornarão uma só carne. A ideia é tornar-se um só. Por isso que você precisa entender que é preciso que vocês decidam em conjunto. Os erros vão ser em conjunto. Os acertos vão ser em conjunto. Samer, mas a pessoa com quem eu estou é uma pessoa que não raciocina, não reflete, é impulsiva. É, pois é. Quando você a conheceu, se você tivesse feito as duas perguntas que eu recomendei no início. O que é importante para mim? E quais são os seus defeitos? Talvez ela não tivesse passado naquele filtro e isso teria evitado o sofrimento. Casais decidam em conjunto. O segundo ponto é tenham sonhos em comum. Por quê? Porque a gente percebe em Muriel e Munique que os casamentos acabaram mesmo quando formalmente eles existiam porque os sonhos acabaram. Gente que perdeu sonho em comum. Não existem projetos. Pode ser a reforma da casa. Pode ser uma casa de praia. Pode ser uma viagem. Pode ser uma educação. Pode ser um curso. Pode ser um livro escrito a quatro mãos. Pode ser qualquer coisa. Mas é preciso que existam sonhos em comum. Um desafio que ligue essas duas pessoas para que elas sempre saibam ou se sintam uma só. Quando eu começo a entender que esta é a pessoa que eu escolhi não fui ela que me escolheu fui eu que escolhi. Por quê? Porque eu me fiz e essa é a ideia o amor é a busca do belo e do bom. Então a partir do momento em que eu desenvolvo a beleza e a bondade em todos os sentidos da minha vida o amor me procura. Quando os amores me procuram ou os candidatos a amores me procuram eu me faço duas perguntas no início. O que é importante pra mim? Quais são os defeitos? Quais são os contras dessa pessoa? Os prós são evidentes. Tanto é que eu me sinto atraído pelo pró. Eu quero saber o que há de contrário. E aí eu pego essa pessoa e aí eu escolho. Então eu escolhi. A partir do momento em que eu escolhi eu me lembrei que agora é fazer a outra pessoa feliz é ter alguém feliz do meu lado pra que eu possa ser feliz. Isso vai exigir um cuidado vitalício. Eu vou ter sonhos em comum eu vou decidir em conjunto e aí eu vou entender que a pergunta que eu faço para a continuidade da relação é o oposto da pergunta que eu faço para o início da relação. No início eu me pergunto o que é importante pra mim? É isso. Quando eu estou com a pessoa eu pergunto o que é importante para o outro? O que é importante para o outro? E aí eu quero dizer pra você aprenda a ser flexível. Quando eu penso na minha vida sentimental eu penso eu preciso ser flexível. As pessoas têm medos diferentes têm inseguranças diferentes têm visões de um mundo diferente têm experiências de vida diferentes. O que é importante para o outro? Eu começo a perguntar e às vezes o que é indiferente pra você é de suma importância para o outro. Ora, se é indiferente pra mim e é de suma importância para o outro que eu faça? Isso não me diminui isso na verdade me enobrece me enobrece portanto eu me pergunto o que é importante para o outro só que essa resposta não vem dos seus lábios vem dos lábios do outro dos gestos do outro do olhar do outro a vida sentimental é necessariamente uma vida ligada ao outro e aí eu preciso entender que eu preciso aprender a ouvir a ouvir com os ouvidos a ouvir com os olhos a ouvir com o corpo eu preciso aprender a ouvir uma escuta que por vezes deve ser uma escuta ativa a escuta ativa é uma escuta sem julgamentos é uma escuta sem interrupções é uma escuta sem crítica é uma escuta livre deixa o outro dizer o que pensa como pensa porque pensa é uma escuta com curiosidade você questiona mas perguntando é uma pergunta não é um questionamento como quem critica como quem encontraria mas como quem tem interesse em entender profundamente o outro saúde amém e aí eu entendo e eu começo a perceber que se eu não aprender a ouvir eu vou falhar duplamente porque eu não vou saber o que é importante para o outro fato e também eu não vou fazer o outro feliz e aí eu vou ter alguém infeliz ainda sobre a vida e aí caminhando para o final sobre a vida sentimental eu eu começo a eu tenho dois pontos que são importantes para mim eu sempre olho bons exemplos e sempre procuro bons conselheiros são duas coisas diferentes às vezes você tem um bom exemplo mas o seu bom exemplo não é seu bom conselheiro porque às vezes a pessoa nem está mais aqui às vezes a sua visão de casal eram seus avós os seus avós já faleceram e portanto são bons exemplos mas não podem ser bons conselheiros se bem que eu me recordo de uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que perguntaram da Ruth e ele diz a morte é uma coisa interessante porque quando eu vou decidir hoje ele diz assim quando eu vou decidir hoje a Ruth já morreu eu me pergunto se a Ruth estivesse aqui que conselhos ela me daria o que ela diria sobre isso ela concordaria ela diria vá não vá fique o que ela diria então há um conselho post-mortem mas de qualquer forma você tem que procurar bons exemplos e bons conselheiros preste atenção você pode ter grandes amigos que no campo sentimental são péssimos exemplos você pode ter grandes amigos que no campo sentimental são péssimos exemplos você pode ter um ótimo pai que foi péssimo marido e que ou ele está arrependido e ele ensina ao avesso do que ele foi ou ele é um péssimo péssimo conselheiro portanto mas é um péssimo exemplo não confunda a eleição dos meus exemplos e dos meus conselheiros é uma eleição objetiva objetivamente é um bom exemplo ou não é eu preciso entender isso não coloque suas emoções como guia da eleição dos seus exemplos e dos seus conselheiros quem são os seus conselheiros quem são os seus exemplos eu vou olhar para bons exemplos não interessa se a pessoa foi um grande empresário ou é um grande empresário ou se a pessoa passou a vida desempregada eu não estou definindo vida profissional eu não estou questionando vida financeira a conversa aqui é sobre vida sentimental a vida tem cinco áreas talvez uma sexta que é física a vida tem cinco áreas a segunda área é a vida sentimental o meu exemplo é de um casal bem sucedido ou de alguns casais bem sucedidos e eu posso amar profundamente casais desfuncionais que tiveram e tem relações conturbadas há 30 anos há 40 ou há 50 anos mas eles não serão os meus exemplos os meus exemplos serão casais funcionais gente que funcionou o que eles fizeram e aí eu vou e começo a pensar no que eles fizeram e eu percebo são pessoas que sempre conversaram faziam viagens só os dois tinham planos em comum nunca pararam de crescer em conjunto são pessoas que existem um para o outro há uma entrega mútua são pessoas que decidem em conjunto são pessoas que têm valores parecidos são pessoas que têm visões de mundo parecidas hoje parece ser a mesma visão de mundo depois de 20 30 anos são idênticos parecem idênticos apesar de muito diferentes mas na essência muito parecidos eu vou vendo os bons exemplos o bom exemplo serve pra mim pra reflexão quando Platão diz não foque na na pessoa não foque no fato foque na ideia é sábio focar na ideia eu entendo isso eu vejo um bom exemplo eu vejo aquelas duas pessoas aquele casal e é um casal harmônico maravilha mas eu não paro quais são os fatos que marcaram essa vida ou essas vidas e quais são as ideias por trás desses fatos porque essas ideias eu vou trazer pra minha vida e essas ideias eu vou aplicar a minha vida isso é sabedoria por isso Salomão diz vá atrás da sabedoria busque a sabedoria não pare de buscar sabedoria porque essa sabedoria vai lhe poupar de dores vai poupá-lo de dores vai poupá-lo de dissabores mas o segundo ponto é quem são os meus conselheiros eu preciso de bons conselheiros quem são os meus conselheiros eu pergunto a você na sua vida sentimental quando você precisa de um conselho quem você procura provavelmente você tem amigos que são bons conselheiros e você tem amigos que são péssimos conselheiros e você quando não quer conselho quer um apoio vai no péssimo conselheiro porque você sabe que ele vai te apoiar na sua ideia mas quando você quer um conselho você vai atrás do sábio que vai ajudá-lo que pode dizer algo difícil mas que vai ajudá-lo nessa segunda live sobre as áreas da vida em conclusão nós falamos da vida sentimental eu quero dizer pra você no início pergunte o que é importante pra mim quais são os defeitos dessa pessoa depois aprenda o cuidado terá que ser vitalício o amor é a busca do belo e do bom se você se concentrar e aumentar suas belezas e bondades o amor vai encontrar ser feliz é impossível se você convive com alguém infeliz portanto fazer o outro feliz é ser feliz por isso a recomendação de Paulo de entregar-se pelo outro maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela aprendam que a receita do amor é o oposto de Muriel e Munique é ter sonhos em comum é ter decisões em conjunto é cuidar-se sempre é evoluir em suas belezas e bondades sempre quando estiver com alguém decidido tendo empregado o filtro mude a pergunta o que é importante para o outro e para isso é preciso aprender a ouvir e eu ouço com os olhos e com os ouvidos e com o corpo para ouvir e entender eu preciso de uma escuta ativa uma escuta sem julgamentos sem críticas com plena atenção e curiosidade uma escuta na qual as perguntas são para conhecer o outro melhor e não para contestá-lo e por fim eu preciso ter bons exemplos e eu posso amar pessoas e essas pessoas serem péssimos exemplos e elas não serão os meus exemplos eu quero ter bons exemplos e eu quero ter bons conselheiros eu posso amar pessoas e elas podem ser péssimas conselheiras e elas não serão minhas conselheiras apesar de serem meus amigos pessoas que amo mas não serão minhas conselheiras é preciso ser minimamente racional na eleição dos exemplos e dos conselheiros com isso meus amigos nós encerramos a nossa live eu peço por gentileza que você compartilhe essa live nos seus stories e que você me marque pra mim é um prazer uma honra uma alegria ter você aqui uma audiência tão qualificada assim eu peço que você me marque e divulgue e mais do que isso no dia 12 de julho às 20 horas nós vamos lançar a terceira turma no clube dos pensadores e é uma revolução é feito de forma bastante acessível nas primeiras 24 horas é super a proposta é muito acessível é pra que todos possam pensar nós queremos formar pensadores e eu convido você a participar vá nos acompanhando por aqui também muito obrigado um grande abraço uma boa noite tchau tchau pessoal tchau